Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um super desafio de jellyback e eu estou aqui com a minha prima Vitória Oi! E o meu primo Léo Oi! E vai ser muito divertido, vocês já vão entender essa brincadeira Quer conferir tudinho? Vem comigo! A brincadeira é o seguinte, nós vamos colocar jellyback em cada uma das tupple-es e quem mandou foi as dincliques Muito obrigada! Eu adoro seus produtinhos! E de olhos vendados vamos colocar Shopkins e Orbs dentro E cada um deles vai ter uma pontuação As cestinhas dos Shopkins vão valer 5 pontos, os Shopkins vão valer 10 pontos e os Orbs vão valer 30 pontos Nós vamos cronometrar 1 minuto para ver quem consegue fazer mais pontos Quem perder vai ter que pagar 2 prendas que nós vamos falar só no final do vídeo, tá bom? Então vamos começar! Vai misturando aí que vai começar a se transformar Nossa! Ai, é tipo umas bolinhas que elas vão enxando É mesmo! É muito bom! Olha aqui! Que massa! Nossa! Gente, é muito legal! Olha aqui! Parece que a gente está passando a mão de gel Parece uma gelatina amassada, é difícil de explicar Gente, que cor linda! Que sensação é muito boa! É de satisfação! Gente, olha o estado da minha mão! Olha aqui! Nossa! É muito legal! Olha que está grosso! Aham! Mas é muito difícil achar esses Shopkins Agora que já está bem grosso, eu vou esconder os Orbs e os Shopkins dentro das vasilhas E vocês vão ficar de costas esperando até eu dar um sinal Já está tudo escondido, tá? Lembrando que vai ser só um minuto E quando eu falar parou, tem que parar, tá bom? Um... Três... Dois... Um... Já! Lembrando que o Orbs vale 30 pontos porque é mais difícil O Shopkins vale 10 pontos e a cestinha do Shopkins vale 5 pontos Não acredito que eu peguei o Orbs Eu acho que eu já peguei! Nossa Senhora! Depois a gente vai contar no final, se concentra só em pegar! Nossa, eu peguei três Orbs! Dois... Como é que está o tempo aí, Christian? 30 segundos Vai gente! Falta só mais 30! Vamos afundar essas mãos aí! Caralho! Ah... Quarta! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Vamos lá! 3, 2, 1 Parou! Agora eu vou contar Pode tirar a venda? Pera aí, só um minutinho Pode tirar a venda Ó, os da Vitória que a gente contou aqui Deu 465 pontos O da Nicole aqui deu 595 pontos Ela só pegou um Shopkins Mas foi bem esperta Pegou bastante Orbis Que é o que vale mais pontos O do Léo deu 455 pontos Portanto Olha pra cá, Léo Portanto, você perdeu E eu perdi Em primeiro lugar Em primeiro lugar Foi a Nicole Em segundo lugar, a Vitória E em último lugar Foi o Léo Terceiro Então vai ser ele Que vai ter que pagar As duas prendas surpresa Tchan, 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 tchan Eu jurava que eu ia perder Por favor, eu adoro a minha Ó, uma prenda vai ser Jogar esse Jelly Beth colorido Na cabeça do Léo E depois tem esses dois balões surpresa Que vocês vão ver o que tem dentro Então vamos lá Primeiro Jelly Beth Vai Vivi Por favor E agora a gente vai estourar o balão E agora o outro Nossa O de café e o de frio Olha pra cá, Léo Olha pra cá, Léo O que que é um abraço? Não Abraço Pega elas, Léo Então galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Olha só o nosso estado, gente Eu fui o pior, né Léo Então se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Porque a gente está merecendo Se você não for aqui E não é inscrito Se inscreve, hein E eu também vou pedir pra vocês Me seguirem lá no meu Instagram Que é esse aqui que está aparecendo Nicole Underline Doomer Tchau O cabelinho O cabelo não